Para quem está pensando em se reciclar, em inserir no mercado de consultoria de alimento, a imersão da Mayara Vale é um material muitíssimo importante de você ter e você participar antes de começar todo esse processo, que é um material muito esclarecedor, com conteúdos importantes que a gente consegue absorver com facilidade. Tem todas as mentorias, tem momentos de tirar dúvida, então você consegue sanar todas as suas dificuldades com essa imersão. Eu estou super satisfeita, gostei bastante, estou super feliz e foi bem fácil de acompanhar, foi super fácil de entender todos os conteúdos, então estou super satisfeita. Obrigada a Mayara Vale e toda a equipe por esse material incrível. Obrigada. 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 Obrigada.